E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Arpia Real e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, nesse vídeo aqui eu estou trazendo pra vocês um vídeo de Farming Simulator 16, o segundo episódio da nossa série. E bom galera, eu já vou logo adiantando algumas coisas aqui pra vocês, atualizações que eu já fiz. Vocês viram aí que eu já terminei de mexer em todos os hectares, né? Terminei de arar tudo, pra poder deixar tudo prontinho. Eu também fiz uma missão que tinham me dado, porque tipo, no jogo aqui, sempre você vai recebendo missão de tempo em tempo, como eu falei no último vídeo. E as missões, elas te dão, ou você pega uma carga pra levar de um lugar a outro, ou você tipo, tem algum aumento em algum produto pra você poder vender, se você quiser ou não. Então eu peguei a missão, eu também fui lá nos silos, aqui ó, tá a quantidade vendida que eu vendi, tudo. Tem também as minhas estatísticas no silo, que eu tenho 1800 de canola, 1800 de milho, 1800 de beterraba, 1800 de batata, 2400 de trigo. Que eu vendi, tipo, um carrinho de cada, e ainda fiz esse negócio. Aí você pensa, beleza, mas isso tudo não vai dar 340 mil. Eu fiz 140 mil, com tudo isso aí que eu te falei, junto com o que eu já tinha. E aí, eu fui assistir outro vídeo, entendeu? Eu assisti 8 vídeos, pra conseguir 200 mil, e agora eu tô com 340 mil reais. E o que que eu vou fazer com esses 340 mil? Eu vou comprar outro trator. Então eu vou vender esse trator aí, acabei de vender ele, e vou comprar o melhor trator. Que se chama, Cassi, ui, Cassi terceiro, né? O Magnum 380. Traga 435 de HP e 55 de velocidade. Então, esse vai ser o trator novo da gente. Como eu disse, só vou comprar o melhor. Pode demorar, mas eu compro o melhor. E tá aí, item comprado. A gente já vai levar ele direto lá pro, pra nossa fazendinha. E aí, vai ser do bom, hein? Mas, ó rapaz, esse bichinho, esse trator aqui, tá bonitinho, hein? Vermelhinho, grandão, limpinho. Tá muito da hora. E agora que eu tô com esse trator novo, eu vou poder fazer as coisas com mais facilidade, né? Mais facilidade pra fazer as coisas, pra poder arar a terra, pra poder fazer o plantio. Tudo isso aí vai dar uma facilidade imensa. Mas, deixa eu ver aí se eu vou poder comprar uma coisinha aqui. Rapidinho. Transporte, ceifeira, cabeça, ferramenta pra fardo, cultivadora, semeadeira, beleza. A outra tá 58 mil. Essa aqui, se eu vender, vai ficar 14 mil. Vai ficar uns 40, 50 e 3 mil, por aí. Não vai dar. Eu pego no próximo episódio esse preço aí, pra gente poder fazer, vender e tal. E ganhar mais outro equipamento. Porque, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou primeiro fazer o quê? Pegar três desse caça aí, de 340 mil. Depois, eu vou pegar uma nova ceifeira, né? Pra poder, eu conseguir pegar os itens. Depois, eu vou pro atrelado. E depois, eu compro um jipinho, um carrinho, pra poder vender as coisas. Então, essa vai ser a primeira base que eu vou fazer. Pra depois, eu começar a fazer, vamos ver aqui. Eu tenho a grama e tenho os silos lá da biogás, pra poder conseguir o fertilizante. Então, o fertilizante, eu posso até conseguir agora. Por quê? Porque tem um produto aqui, que eu consigo pegar a grama cortada, pra poder levar lá. Então, eu vou fazer o fertilizante primeiro. Que aí, vai ser de grande ajuda pra gente. Por quê? Porque o fertilizante, ele aumenta a velocidade. Olha a minha voz falhando. Ele aumenta a velocidade de crescimento das nossas plantas. E, além do mais, ele aumenta a quantidade que a gente vai conseguir colher. Porque o fertilizante, na vida real também, além de aumentar a qualidade, ele aumenta a quantidade. Então, vai ser uma coisa muito boa. E eu vou deixar aqui vocês com uma musiquinha, enquanto o meu trator tá aqui plantando os dois terrenos. Então, fique aí com uma musiquinha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, galera. Terminei de arar aqui os terrenos, cultivar as plantas, né? E agora eu tava pensando aqui, por que eu não compro um novo cultivador? Porque, tipo, esse verdinho aí, ele é muito ruim pra cultivar as coisas, né? No caso, pra arar a terra, que é cultivar aqui, né? Então, eu vou vender ele pra eu comprar o próximo, que é de 40 mil. Esse aí, ó. O vermelhinho. Eu acho que vai ser muito bom utilizar ele, porque o verdinho, ele tinha um espaço de apenas três. Só que, o vermelhinho, ele tem um espaço de seis. Então, ele vai cultivar o dobro com a metade do tempo. É que nem o pessoal, quando você tá no trabalho, fala assim. Você tem que fazer o dobro na metade do tempo, senão você tá na rua. É a mesma coisinha disso aí. É, bicho. Mas, rapaz, esse tratorzinho, eu tô fascinado com ele até agora. Bicho bonito, macho. Macho não, tô falando do trator, isso. Não fica pra mim com essa cara, não, hein? Mas, rapaz. Ele tá bonzinho mesmo. E demora um pouquinho, né? Quando você não tem o fertilizante, demora pra planta crescer, né? Isso é um pouquinho ruim, mas... Logo, logo eu tô comprando fertilizante pra gente poder agilizar as nossas tarefas no trabalho aqui. Então, vamos pegar aqui o nosso carinha. Bonitão, mano. Limpinho. E grandão. Aí, ó. No ritmo. No ritmo de valsa. Então, vamos levar ele aqui de volta. E, depois de levar ele de volta, eu vou cortar aqui, esperando as nossas plantas ficarem prontas, né? Pra nossa cultivação ficar pronta pra poder tirar com a ceifeira, né? Então, recapitulando. Vou comprar primeiro três tratores. As dois, no caso, igual a esse. Comprar uma ceifeira melhor. Da New Roland. E o resto das coisas que a gente vai pegando ao decorrer do tempo. Só que o meu foco principal, no momento, é comprar os tratores. Porque os tratores são várias unidades, né? E o preço é bem salgado. 340 mil. Então, isso vai ser meu foco no momento. No caso, agora, vamos lá. Esperar um pouquinho aqui agora. Já volto? Já voltei aqui. Coloquei ele pra fazer... A colheita, né? Aí, eu peguei aqui o meu trator com um atrelado. E coloquei ele aqui do ladinho. Então, eu vou ir acelerando, diminuindo um pouquinho. Pra poder ir pegando os materiais dele aí. Pra ele ficar sempre vazio. E, se eu precisar fazer outra coisa em qualquer outra hora. Ele não vai tá muito cheio. E vai dar pra continuar fazendo o serviço dele. Bem, eu vou levar isso aqui lá pro silo, né? Pra poder guardar. Mas, não acho que eu vou levar agora, não. Vou esperar chegar pelo menos 50%, 40%. Eu levo lá. Aí, depois disso aí... É só ele fazer outra colheita. E já era. Mas, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Porque ele já está bem longo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like. Faça um comentário. Diga aí o que eu posso melhorar. As coisas que você quer que eu compre. Então... Até o próximo vídeo. E... Valeu. Falou. E... Tchau. Até o próximo Farm Simulator 16.